E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mr. Kennedy. Hoje vamos falar sobre Jill Valentine e o seu suposto retorno. Dusk Golem, um insider bem famoso, lá que já revelou bastante coisas sobre os jogos de Resident Evil. Ele falou agora que Jill Valentine pode retornar para o Resident Evil 9 e terá um papel importante. A gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre esse jogo aí, o Resident Evil, que vai ter o nome Resident Evil Apocalipse. Por que esse nome? Hoje já tem umas teorias aqui, então vou falar tudo isso pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Dusk Golem, né, ele revelou que Jill Valentine pode retornar para o Resident Evil 9 e terá um papel importante na trama. Eu também não é de menos, né? Pô, Jill Valentine é uma das personagens mais famosas. E eles vão colocar o quê? Pra ela ser uma quadruvante? Uma personagem secundária? Impossível, né? Ainda é um rumor, né, o Dusk Golem. Como o Dusk Golem já acertou muitas coisas, mas ele também já errou. Só que eu acredito que pode ser verdade, sabe? Porque a gente vê o movimento que a galera fez, né? Pedindo o retorno da Jill. Então, talvez a Capcom já estava planejando trazer a Jill, né? Já passou da hora, pra falar a verdade, pra Valentine retornar. Então, eu acho que sim, o Resident Evil 9, lembrando que vai ser provavelmente continuação dos eventos do 7 e do 8. Provavelmente não, com certeza. Então, e também já teve especulações, né, anteriormente, que ia ter o quarteto aí, Jill, Chris, Lin e Claire. O Chris a gente já sabe, né, que vai estar pelos acontecimentos, pela lógica, ele vai estar no 9. E com a Jill aparecendo, então a gente teremos Jill e Chris já juntos. Aí, Lin e Claire, já é outra história pra outro vídeo, né? Se eles podem aparecer. Mas, eu acredito sim que a Jill Valentine pode estar retornando à Capcom, pode estar preparando algo pra ela. Só espero que seja digno e que explique essa ausência toda dela, né? Olha, cara, a Jill Valentine já tem anos, muitos anos, é tantos anos que eu, não lembro agora, mais de 12 anos. Se eu não me engano, que a Jill Valentine está ausente na franquia. Quanto nos jogos, quanto aqui na cronologia real, né? Já faz muitos anos. Mas, comentem aí, vocês estão ansiosos para ver a Jill Valentine? Lembrando que se ela aparecer nos eventos mesmo, ela já terá 50 anos. Olha só como as coisas, nossos personagens estão envelhecendo, hein, guys? Agora, tem essa especulação que o Resident Evil, né? Os novos jogos, um deles, pode se chamar Apocalipse. Eu tenho uma teoria sobre isso, ok? É uma teoria meio... Nossa, é um tiro no escuro? Sim. Mas, vou pegar a lógica de tudo, ok? O ex e os caras decidem colocar o nome do jogo, ainda não é oficial, ok? Mas, bora supor que eles botem oficializado aí, anunciem que vai ter o Resident Evil. Por exemplo, o 9 vai se chamar Apocalipse, ok? Então, eu acredito que a gente tem esses eventos todos. Da Miranda e tudo, a gente pode supor que alguma organização ou a própria BSGA teve posse de algum vírus poderoso. Mas, bora supor que fomos um grupo de bandidos, ok? Terroristas. Eles tiveram posse de algum vírus poderoso. E como eles são um grupo tão organizado, eles conseguiram organizar ataques coordenados, ok? Então, por exemplo, um grupo atacou na França, outro na Itália, Alemanha, outros Estados Unidos, Rússia. Se você ataca as principais potências, e no mesmo espaço de tempo, com um vírus que fazem as pessoas mesmo se matarem. Eu tô falando, tipo, um T-vírus, C-vírus, né? Que faz as pessoas se transformarem em zumbis ou em outras espécies de monstros. Você coloca os principais países para ficar meio que abalados, enquanto os países pequenos é mais fácil pra você atacar. Então, eu creio isso, que pode ser um ataque coordenado a vários países, que está resultando em um... Talvez em um risco global mesmo. Vários países sofrendo com o BioWare ao mesmo tempo. Então, isso vai virar meio que um perigo mundial. Então, eu acredito que, sinceramente, pode ser... Pode ser provável essa teoria. O que vocês acham? Eu acredito que pode ser, sim, um ataque coordenado de algum terrorista. E vai ficar mais semelhante até os próprios filmes da Alice. Se lembra que lá foi meio que global, né? Não vai ser daquele jeito, tipo, sobrando só meia dúzia de sobreviventes. Mas que vários países vai pra vala, vamos dizer assim. E isso, com certeza. O que vocês acham dessa teoria? Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e confere outros vídeos aqui. Que algum deles vai interessar vocês, ok? Então, esse aqui foi o vídeo, guys. Comentem aí o que vocês acharam, principalmente, dessa segunda teoria. E aí? Estão querendo o retorno da Jill? Ah, na verdade, essa pergunta foi besta. Todo mundo quer o retorno da Jill. Não tem uma pessoa em sã consciência da franquia que não goste da Jill. Na verdade, de nenhum personagem. Tipo, não dá pra odiar. Os personagens de Wessels antigos são maravilhosos. E aí? Comentem aí. Espero ver vocês em um próximo vídeo aqui no canal. E é isso. Falou. E até a próxima.